Inestimável filho, inestimável filha, liberte-se agora dessas preocupações que o assombram, das ansiedades que pesam sobre o seu coração. Você sacrifica a paz quando as mantém constantemente em seus pensamentos, sobrecarregando-se com a preocupação ao contemplar o futuro. Em vez de suportar essas noites inquietas, entregue suas preocupações a mim e permita-se a paz para dormir tranquilamente. Liberte agora tudo o que o segura e tenha fé. Meu propósito é instilar paz em sua existência. Reconheça o valor que você possui aos meus olhos. Você não é um acidente, mas um ser com um propósito único e importante neste vasto universo. Seu potencial é imenso, e quando você o abraça completamente, você acenderá e se tornará uma fonte de bênçãos para muitos. É exatamente por isso que as distrações estão à sua porta, ansiosas para entrar. Se você as deixar entrar, elas rapidamente dominarão seus pensamentos, criando uma cacofonia de ruído, estresse e confusão dentro de você. Eu lhe asseguro que esta é a verdade, independentemente de suas origens, de seu histórico familiar, das sombras do seu passado ou das profundezas da dor que você experimentou. Você confiou sua vida a mim e agora, acima de tudo, eu apago seu passado, curo suas feridas, limpo sua visão e revelo um futuro repleto de bênçãos. Vou aumentar sua sabedoria, impulsionar sua inteligência e dar a você coragem e cautela. Você aprenderá a controlar suas palavras. Vou aliviar suas preocupações e ensinar-lhe paciência. A transformação já começou, preparando-o para dar o primeiro passo e caminhar alegremente em direção à promessa de uma nova vida. Deixe para trás o passado e os sonhos que se dissiparam. Agora, concentre-se em um novo caminho que conduz às bênçãos divinas. Falo sobre um futuro rico em prosperidade e santidade, mas você abafa minhas palavras com suas preocupações, deitado acordado à noite. Ouça atentamente agora. Isso não é um jogo. Ter fé e confiar em mim não é fingir estar bem enquanto sofre por dentro. Não quero que você leve uma vida dupla, onde exteriormente parece feliz abençoando os outros, mas por dentro, quando está sozinho, o medo o domina, assombrado por batalhas espirituais passadas que o derrubaram. Você sorri e derrama lágrimas ao mesmo tempo. Mas ouça-me atentamente. Não ignore a orientação que estou compartilhando com você novamente. Entenda mais uma vez que a fé não se trata de uma existência impecável ou de evitar desafios. Trata-se de se apegar às minhas promessas, mesmo quando os tempos ficam difíceis, sabendo que você é capaz de enfrentar qualquer desafio, consciente de quem está ao seu lado, permanecendo resiliente no meio da turbulência, trazendo suas preocupações para mim com confiança, admitindo quando estiver sobrecarregado, buscando o vigor para continuar. Abraçando a fé, significa que você entregou sua vida a mim, aguardando com segurança as bênçãos que prometi, seguro no conhecimento de que você e seus entes queridos estão protegidos pela minha força, não importa onde vocês se encontrem. Minha presença os envolve. Minhas forças defendem sua causa, protegendo-os de perigos invisíveis. A fé é sobre se levantar, sacudir a poeira e avançar, perseguindo os sonhos e objetivos que estabeleci diante de vocês, apesar de suas fraquezas, seus nevoeiros e sua história. Portanto, eu imploro que você ouça estas palavras mais uma vez. Quero que você as lembre bem e as grave em seu coração, ao cair da noite, que você durma em paz e sem preocupações. Quero que você leia em voz alta o Salmo 23 quantas vezes forem possíveis, pronunciando letra por letra, palavra por palavra, ao dizer, o Senhor é meu pastor, quero que sinta todo o seu ser envolver-se em paz divina, e seu coração então se acalmará. Agora feche os olhos e expresse gratidão pela sua vida, pela sua família. Seja grato pelo amor que estendo a você hoje e nos comentários escreva. Obrigado por tudo, Senhor. Antes de nos aprofundarmos na mensagem de hoje, querido filho, querida filha, tenho um breve convite para lhe fazer. O Universo Cristão criou recentemente o Clube de Membros. Com isso, temos o prazer de convidar todos vocês para fazerem parte do Clube Mais Cristão do YouTube. Dessa forma, além de vocês ganharem alguns benefícios exclusivos, ainda estarão ajudando e contribuindo para a obra do Senhor. Por falar nisso, toda e qualquer ajuda é muito, mas muito bem-vinda, pois nos ajuda a manter o canal e a levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Caso você sinta em seu coração em fazer uma oferta ou doação para nos ajudar a manter este canal e a obra do Senhor aqui no YouTube, você pode estar fazendo um Pix, escaneando o QR Code que está aparecendo na tela, ou clicando no link que está no comentário fixado. Lembrando que é somente caso você queira, e principalmente, caso você possa contribuir com esta obra abençoada. Se não for possível, somente a sua atenção, o seu like no vídeo e o seu compartilhamento já nos ajudará demais. Ah, e se você ainda não é inscrito do canal, meu filho querido, minha filha querida, está esperando o que para se inscrever? Venha, venha fazer parte desta linda comunidade no YouTube, para a honra e glória do meu nome. Amém? Filho querido, filha querida, hoje eu estou falando diretamente com você, instigando-o a confiar sua vida a mim, suas lutas, seus fardos pesados. Não desejo mais que você seja amarrado por esses sentimentos enganosos que sugam seu espírito. Não seja acorrentado pela ansiedade. Aprenda a confiar neste Pai Celestial que o estima, e sempre deseja o melhor para você. Você confia em mim? Por favor, me avise. Sinta meu amor envolvendo você. Prepare-se, pois estou prestes a abrir a porta pela qual você tem orado fervorosamente. Estou ciente de suas imperfeições, seus defeitos e fraquezas, mas o que é importante para mim neste momento é a sua fé, o lampejo que o mantém em movimento, orando, batendo, às vezes até com um grito alto. Pois você sabe que para aquele que bate persistentemente, a porta se abrirá. Para aquele que chama, haverá resposta. Para aquele que pede com fervor, será concedido. Sua fé me encanta e me enche de alegria. Estou ansioso para trazer um sorriso ao seu rosto quando você descobrir que, em meu reino celestial, seu nome é bem conhecido, pois você é celebrado como um farol de firmeza, resistência, determinação, bravura e fé nos dias que virão. Planejo mostrar a você, assim como faço todos os dias. Você sabe disso muito bem. Mas agora quero que sinta minha presença ainda mais próxima. Quero que veja por si mesmo que seu Pai Celestial é real, todo poderoso e supremo. Sua vida e o futuro de sua família estão em minhas mãos, assim como você confiou em mim até agora. Quero que continue em sua jornada, às vezes caminhando, às vezes correndo, mas sempre com orgulho e sem tropeçar. Continue meu campeão, minha campeã. Há ainda muito a conquistar. Você está destinado a alcançar seu objetivo, vitorioso em meu nome sagrado. Com uma mão, você receberá as bênçãos que concedo a você, e com a outra, oferecerá ajuda aos necessitados. Em seus corações, eu os abençoo enquanto vocês ajudam os outros. Eu os prosperarei. Estenda sua mão primeiro para sua família, depois para todos que buscam sinceramente sua ajuda ao longo do seu caminho. Não tema. Você não terá falta de nada. Não terá mais que enfrentar a pobreza. Deixe para trás as dificuldades do passado. Todas as suas necessidades, tristezas e frustrações são agora apenas história. Ninguém tirará o que é seu. Mas lembre-se de manter a honestidade e a fidelidade que sempre o guiaram. Você não está destinado a enganar ou trair. Deixe tais comportamentos baixos para aqueles que mentem e enganam. Deixe-o seguir seu próprio caminho. Estou com você em tudo. Não o deixarei nem ficarei chateado quando você vacilar e se sujar um pouco com a bagunça do mundo. Mas você confia em mim? A sua confiança em minhas palavras é realmente grande? Se sim, demonstre-me ela nos comentários escrevendo. Eu confio em ti, meu pai. Filho precioso, filha preciosa. Eu sei que você vai se levantar novamente. Você tem sido leal por tanto tempo. E se eu perceber sua fé começando a enfraquecer, vou estender minha mão e levantá-lo novamente. Eu sou seu verdadeiro guia, ao contrário daqueles líderes falsos que oferecem ajuda apenas nos seus piores momentos e depois o abandonam quando você está por baixo. Não sou como pessoas que podem enganar. Não tenho motivo para mentir. Minhas palavras para você são diretas e às vezes podem ser difíceis de ouvir, mas é porque sempre lhe darei a verdade. Espero que entenda e não se torne como aquelas almas confusas que buscam apenas satisfazer a coceira em seus ouvidos, desejando ouvir apenas palavras doces. Saiba que falo com você com afeto e quero que se sinta bem. Mas em momentos como hoje, falarei diretamente ao seu coração, pois desejo vê-lo prosperando e abundante, não buscando doutrinas falsas nascidas de imaginação perversa. Concedi a você a espada da minha verdade. Levante-se e lute. Eu o ungi com meu Espírito Santo. Ninguém se levantará contra você todos os dias da sua vida. Assim como estive com meus servos no passado, assim estarei com você, pois o escolhi para este tempo para me servir. Eu o exaltei. Não busque fama ou dinheiro, pois eu sou o seu provedor. Você não precisa contar mentiras ou adornar histórias para ser visto. Não precisa usar decepção para abrir caminho. Me diga, você me ama com todo o seu coração e confiará em mim como fez antes? Estou deixando você saber. Prepare-se para as coisas extraordinárias que estou prestes a fazer em sua vida. Milagres que o surpreenderão. No entanto, com essas bênçãos vem a responsabilidade. Espere que alguns fiquem com ciúmes e questionem seu sucesso, descartando-o como mera sorte. Mas não deixe que seu ceticismo o abale. Lembre-se desta mensagem. A porta na qual você tem batido persistentemente está prestes a se abrir amplamente. Prepare-se para entrar em um reino além do comum. Não tenha medo. Seja corajoso. Não se desanime com a decepção ou hostilidade dos outros. Mantenha firme sua fé e eu o elevarei acima daqueles que se opõem a você. Eles acabarão envergonhados, enquanto você caminhará comigo por prados exuberantes, onde eu o guiarei ao lado de riachos de águas refrescantes. Eu cuidarei de você com cuidado, porque eu estimo. Me dê sua mão. Estou aqui para tirá-lo de sua angústia. Você pode ter pensado que não havia escapatória, que era o fim. Mas eu lhe asseguro, meu filho, minha filha. Este marca o início de uma transformação notável em sua vida. Me dê sua mão agora e eu o livrarei de todos os conflitos que o cercam. Hoje, devo dizer que este é o fim de muitas coisas negativas que têm acontecido a você. Todas essas coisas que o entristecem e machucam cessarão. Chegou a hora de deixar para trás essas pessoas e situações que o levam a um poço sem fundo. É hora de se afastar e libertar toda a tristeza que falsas amizades enterraram em sua alma. Livre-se dessa culpa, dessas lembranças que o ferem e de todas essas coisas que fazem seu coração chorar. Eu o curarei. Eu o ajudarei a esquecer essas coisas terríveis. Elas não acontecerão novamente. Mas ao liberar esses fardos, você não precisará mais sofrer, porque estou segurando você perto e não deixarei que carregue mais esse peso. Já faz muito tempo. Não é culpa sua o que aconteceu. Esses problemas não são mais seus, meu filho, minha filha. Por favor, pare de se apegar a essas preocupações. Anseio ver você alegre e próspero, pois essas preocupações não servem à sua saúde ou felicidade. Hoje estou oferecendo a você um novo começo. Uma nova esperança. Um caminho cheio de felicidade. Se esta mensagem está falando contigo e ressoando em seu coração de alguma forma, querido filho, querida filha, por favor, sinalize-me isso nos comentários escrevendo. Eu precisava disso. Eu te asseguro, meu filho, minha filha, as coisas serão diferentes. Vou curar seu coração dolorido e cuidar de você com imenso carinho. Estou concedendo a você a força para recomeçar. Estou abrindo uma vasta porta para possibilidades incríveis, muito maiores do que as que você perdeu. Não tenha medo. Agarre minha mão e levante-se. Deixe o passado para trás, porque é hora do seu triunfo. Eu preparei bênçãos incríveis para você. Eu sou o seu Deus e sei exatamente do que você precisa. É por isso que estou pessoalmente assumindo a responsabilidade de resolver cada problema. O seu tempo de libertação chegou. Neste novo dia, vou surpreendê-lo. Vou trazer novidades para você. Você está prestes a receber a resposta que tem esperado. Hoje, vou mudar sua vida. Faço isso porque tenho visto o seu sofrimento, sua fé e sua entrega. O milagre que você está prestes a receber trará grande alegria ao seu coração. Você pensou que era impossível acontecer, mas ouça minha voz neste momento e prepare-se para receber sua bênção. Abra suas mãos. Esvazie seu coração de sentimentos de dúvida e desconfiança, porque o que está entrando em sua vida hoje é muito maior e melhor do que você pensava. Eu vi você orando diariamente, pedindo por uma oportunidade para ser revelada, e hoje estou aqui para dizer que essa porta de fato se abriu. Tudo o que você esperava de mim está prestes a se tornar realidade. Você confia nesse poder? Está pronto para abraçar minha bênção? Mantenha sua fé e coragem. Aceite o que ofereço a você de braços abertos. Não se afaste do que coloquei diante de você, mesmo que seus desafios pareçam insuperáveis, mesmo que a luta pareça interminável, mesmo que as coisas nem sempre saiam como planejado. Eu sou o seu Deus, supervisionando cada aspecto de sua vida e cada circunstância. Mantenha firme sua fé, olhe para cima e mantenha sempre a cabeça erguida, porque eu não engano, nunca falho, não perco batalhas e nunca o deixarei. Sinta a paz que estou enviando a você agora, preenchendo seu coração com calma. Nessa paz, encontre confiança e descanso, permitindo que ela inspire coragem dentro de você e reacenda seus sonhos. Ela permitirá que você acredite no amor novamente. Perdoe aqueles que o prejudicaram e conceda a sabedoria para decidir quem merece uma segunda chance. Também lhe dará a força para recusar e se afastar de relacionamentos prejudiciais ou amizades tóxicas. Talvez, por tudo o que você passou, você não esteja acostumado a viver cercado de paz e felicidade. Você estava tão perturbado que não conseguia desfrutar das minhas bênçãos. Mas seja corajoso e não desmaie. Aceite esta nova vida. Seu espírito foi renascido. Seus pés seguirão por um novo caminho. O futuro que está chegando até você é grandioso e maravilhoso. Mas você precisa acreditar e aceitar. Diga-me com seus próprios lábios. Eu acredito e recebo isso. Você foi testado. Agora é hora de ser abençoado. Você já sofreu o suficiente e aprendeu tantas lições boas com tudo o que viveu. Você foi tão corajoso enfrentando aflições que não esperava. Não foi por causa de seus erros. Não foi você quem os causou. O inimigo queria abalá-lo como o vento sacode o trigo. Nos seus momentos de desespero, você espalhou suas sementes e elas tocaram a terra, umedecidas pelas lágrimas que você chorou em seu sofrimento. Mas olhe agora. Com olhos de fé. O solo se move e brotos frescos emergem. Visíveis para você. Que fique conhecido bem dentro do seu coração. Que este ano você testemunhará uma colheita abundante. As sementes que você presumiu perdidas renasceram à vida. Prestes a abençoá-lo com frutos abundantes. Riquezas que enriquecem sua alma sem trazer tristeza ou fardos em seu rastro. Eu o coloquei precisamente onde você está destinado a florescer. Sob o meu cuidado como seu pastor. Seguro de que seu sustento vem de mim. Trate os outros com bondade. Mas reserve sua confiança completa para nenhum mero humano. Siga meus ensinamentos. Deixe de lado a dúvida e a negatividade. E mantenha-se firme na fé. Com tal crença, maravilhas e milagres não são apenas possíveis. São garantidos. Sua fé os torna reais. Mas isso não é um jogo. Isso não é sorte ou mágica ou declarações vazias. Estou falando da minha palavra sagrada. Aquela que sempre se cumpre no momento perfeito. De acordo com a minha vontade. Você quer uma mudança. Quer que as coisas deem certo. Deseja prosperar para que sua família não precise de nada. Para que todos busquem compaixão. E para que sabedoria e verdade existam em suas vidas. Você deseja uma transformação com todo o seu coração. Eu quero e posso transformá-lo. Eu tenho o poder. Posso mudar corações e pensamentos da noite para o dia. E farei isso. Mas sempre preciso da sua fé. Você está entrando em uma nova terra que você em breve verá. Deixe para trás o que ficou. E estenda a mão com fé para segurar a bênção que colocarei diante de você. O teste passou. Chegou o seu momento. Hoje vou realizar maravilhas em sua vida e na vida de sua família. Então não se preocupe com a porta que acabou de se fechar. Fale comigo. Diga em voz alta. Solidifique seus pensamentos. Escreva agora. Diga-me que confia em mim. Que acolhe essa palavra de consolo. E que abraça esse impulso divino enviado diretamente do céu. Apenas porque uma porta se fechou, não significa que você deva perder a esperança. Uma porta maior está prestes a se abrir. Trazendo algo muito maior. Há uma batalha nos céus espirituais por sua vida e sua fé. Você tem adversários mirando em atrapalhar seu progresso. Lançando ataques de fora e ferindo você por dentro. Mesmo que permaneçam invisíveis. Eu guiarei indivíduos dotados de sabedoria celestial para a sua vida. Para apoiar sua ruptura. Receba sua orientação com humildade. Invista tempo em oração. E eu lhe revelarei ainda mais. Você vai superar essa luta. Cada obstáculo em seu caminho será demolido. É verdade que posso libertá-lo em um segundo. Mas preciso que valorize sua fé. Seu talento e seus dons. E aprenda que as vitórias não são conquistadas apenas por você. Se você rejeitar minha palavra e renunciar a sua fé. O inimigo o dilacerará. E o deixará caído na lama. Você irá longe. Você abençoará muitos. Sua família também crescerá em sabedoria e humildade de coração. Eles serão prósperos em tudo. Mas precisamos caminhar juntos. Me dê sua mão. Você já está preparado para subir para esse nível espiritual. Onde o futuro é decidido. E as vidas mudam. Enquanto você me ouve atentamente. Hoje uma multidão de nobres e grandiosos empreendimentos o aguarda. Enquanto você me dá atenção. O alicerce para sua futura morada está sendo cuidadosamente preparado. Prometendo um lugar seguro para você e aqueles que seguem. A cada um concederei um dom único. Um talento. Uma vocação. Nutrindo o impulso pelo aprendizado e auto aperfeiçoamento além do que você pode ver. Veja além. Além até mesmo do que você pode imaginar. E muito além de suas crenças atuais. Você e sua família não estão destinados a viver na pobreza espiritual ou na angústia emocional. Nem a lutar pelas altas e baixas da vida. Sobrecarregados por pesadas dívidas. Não tema meu querido. Pois eu o exorto a me ouvir. A começar a sonhar. Aumentarei sua fé. E o ajudarei a gerenciar e usar sabiamente as bênçãos que estão a caminho. Transformarei seus problemas em triunfos. Sua tristeza em força. E aliviarei sua dor. Consertando seu coração com o toque suave do meu amor. Não importa onde você esteja. Envolvido na agitação da vida diária e cercado por multidões. Tire um momento para aceitar, através da fé, este presente que ofereço. Paz para sua alma e calma para sua mente. Dou a você a força para lidar com os sentimentos avassaladores que assolam seus pensamentos. Para enfrentar notícias perturbadoras sem medo. E para recuperar a energia que você pensava estar escapando. Meu filho. Minha filha. Não se preocupe. A vida continua. Isso vai passar. Seu futuro está protegido por uma bênção celestial. Seguro de qualquer inimigo que deseje derrubá-lo. Verdadeiramente possuo todo o poder. E é meu desejo eterno que você experimente os milagres que preparei para você. Pois eu sou Deus. Infalível em minha palavra. Meu propósito puro e inabalável desde o início dos tempos. Vim para libertá-lo. Para oferecer a você a vida eterna. E para guiá-lo por um caminho de retidão. Eu sou o caminho. A verdade. E sua vida. Eu sou sua resposta e seu resgate. Portanto, peço sinceramente a você, com todo o amor que tenho, que se agarre firmemente às minhas promessas e se afaste das decepções do mundo. Fico feliz em ver sua confiança em mim florescer. Testemunhar sua indiferença às ameaças dos provocadores que buscam roubar sua paz. Inundar sua mente com raiva e confusão. E implantar ideias falsas e sentimentos errôneos dentro de você. Eles desejam desviá-lo, incitar uma miríade de erros em sua vida cotidiana e sobrecarregá-lo com culpa, afastando-o da verdade, do meu amor e da minha presença. Esteja ciente de suas intenções. Saiba que você é guiado e que não permitirei que ninguém o arranque do lugar onde você está agora, envolto em amor e afeto sem igual. Embora você tenha suportado muita solidão e falta de ternura em sua vida, agora o abraço, confortando-o com força e encorajamento divino. Pois eu o amo muito, meu filho, minha filha. Testemunhei seu medo, sua angústia e ouvi os gritos do seu coração, suplicando-me urgentemente por ajuda. Entendo completamente a situação em que você se encontra e reconheço sua importância. Este desafio é grande demais para você enfrentar sozinho. E você pode sentir que foi deixado para se virar sozinho, pensando erroneamente que estou zangado contigo ou não querendo ajudar. Mas ouça-me claramente. Você sempre precisará da minha ajuda, não importa o quão bem as coisas pareçam estar indo ou o quanto você tenha. Permaneça vigilante, pois o inimigo está à espera de qualquer descuido, visando quebrar seu espírito, perturbar seus planos e feri-lo profundamente. Estou aqui para apoiá-lo com o desafio atual que você enfrenta. Parte meu coração, vê-lo cheio de tristeza e angústia. Isso não é o que eu quero para você. Não quero que você sofra essa dor. Em vez de se fixar no que o aflige, entregue-os a mim. Se estiver assombrado por pensamentos de derrota, afaste-os, pois nada está além do alcance para aqueles que confiam em mim. Se começar a se sentir sem esperança, rejeite imediatamente esses sentimentos para evitar cometer um erro grave. Não deixe o desânimo encontrar morada em você, pois você está sob os cuidados de um Deus cujo poder não conhece limites e cujas bênçãos são infinitas. Se o desejo pela vida estiver escapando por entre seus dedos, invoque sua fé. Você acredita em um Deus onipotente e soberano, que acenderá em seu coração a chama do amor divino, instilando em você um desejo maravilhoso de perseverar. Agarre-se tenazmente às promessas que ofereço a você. Ignore o escárnio de seus adversários que diariamente o assaltam com lembretes de sua suposta indignidade de vida. Você não deve mais prestar atenção às vozes deles. Desejo que você viva, e em breve, muito em breve, você voltará a saborear, sentir e receber minhas bênçãos. Suas circunstâncias vão melhorar, e as preocupações que pesam sobre você serão logo resolvidas. Portanto imploro a você, meu querido filho, minha querida filha, se você ouviu até este ponto, saiba que não é por mero acaso. Pense nisso. Você sente que pode continuar avançando, não importa o que aconteça, mantendo seu amor por mim. Sua vida está prestes a mudar. Suas lutas atuais estão prestes a ver a luz do dia. Estou intervindo de formas que você não pode imaginar. Em breve, uma solução se apresentará bem diante de seus olhos. Não caia na armadilha daqueles que se apegam à negatividade ou às palavras daqueles perdidos em sua própria escuridão espiritual. Se você está ouvindo ou lendo esta mensagem, é porque eu o abençoei com a sabedoria para entender. Você cresceu. Está preparado. A porta está prestes a se abrir. Entenda, não sou uma figura imaginária ou um produto de pensamento ilusório. Você me conhece verdadeiramente. Sabe quem sou eu. É hora de deixar para trás qualquer ceticismo em relação às minhas promessas. Sempre que enfrentar provações, estive lá para tirá-lo com meu toque divino. Envolvi você em meu amor, dei vida aos seus dias e mesmo quando seu passado estava cheio de turbulência. Uma vez que intervi, seu presente virou para melhor. Permita que este fogo em seu coração, o sonho que plantei em você, cresça. Ele se tornará uma árvore que oferecerá sombra, abundância e provisão para você e aqueles que você estima com amor. Agarre-se à vida que lhe dei. Encha-se ainda mais de alegria, pois muitas coisas que em breve farei mudarão sua perspectiva. Você entenderá de uma maneira melhor tudo o que planejei para você. Mesmo quando você tropeçou no passado, lembre-se de que sempre estive ao seu lado. Perdoei você, levantei você e nunca o deixei enfrentar a derrota ou a solidão sozinho. Dias mais brilhantes estão à frente. A tristeza desaparecerá e seu coração transbordará de alegria devido ao milagre que está prestes a se desdobrar. Você verá isso com seus próprios olhos. Agora, afirme sua fé e dedicação e me diga. Eu acredito. Assim como sempre digo a você, eu te amo profundamente. Tenho planos incríveis para você. Me dê sua mão. Juntos, passo a passo, caminharemos em direção à paz e à felicidade. A velocidade da jornada é menos importante do que sua determinação e perseverança. Mantendo sua fé calma e forte, não se distraindo, mas mantendo o foco em mim e olhando diretamente à frente. Você chegará onde está destinado a estar. Não está tão longe quanto parece, mesmo que sua mente e seu corpo às vezes o convençam de que o tempo está arrastando e a paciência está se esgotando. Mas você amadureceu. Você não permite mais que sentimentos passageiros guiem suas ações. Você entende que meu desejo é abençoar sua família. Tornar o caminho deles claro para enfrentar qualquer desafio com coragem. Adversários serão vencidos e obstáculos serão superados. Eu não prometo uma vida fácil, mas asseguro que a fé e a força nunca o abandonarão. Encha-se de coragem, sabendo que sua vitória está assegurada. Receba minhas promessas sagradas que trazem cura para o seu corpo, saúde para sua mente, força para seu coração. Quero quebrar essas correntes de desânimo e depressão. Qualquer desânimo que pese muito sobre suas costas e o faça duvidar de minhas palavras, aquela amizade enganosa que o arrasta para o fracasso desaparecerá. Hoje, um poderoso milagre ocorrerá se você se comprometer a me obedecer e se agarrar ao meu amor. Me desliguei de mim mesmo, me entreguei a você e sacrifiquei minha vida na cruz. No entanto, você me acolheu em seu coração e por isso pretendo realizar maravilhas dentro de você. Envolve seu espírito em humildade, evita as tentações do enganador. Estou aqui para ajudá-lo. Concederei a você uma paz e compreensão maiores para que você não se canse de esperar, garantindo que o resmungo e a dúvida não estraguem seu discurso, minando sua fé e alegria. Agora, do fundo do seu coração, declare nos comentários. Meu Deus, eu acredito em você. Meu filho, minha filha, gostaria de reforçar o convite para você fazer parte do nosso clube de membros. Assim, como eu disse anteriormente, além de você ganhar benefícios exclusivos, ainda estará ajudando nosso canal a levar mais almas para o céu. Saiba que toda e qualquer ajuda é muito, mas muito bem-vinda mesmo. Caso você sinta em seu coração em fazer uma oferta ou uma doação para nos ajudar a manter este canal e este ministério aqui no YouTube, você pode estar fazendo um pix escaneando o QR Code que está na tela ou através do link que está no comentário fixado. Amém. Precioso filho, preciosa filha, eu garanto a você que seu pedido será atendido. Sua fé em mim tem sido firme, confiante de que todas as suas orações serão atendidas. Estou aqui para lhe falar de novas estações de chuvas abundantes, de céus abertos e de bênçãos tão abundantes que saturarão todos os aspectos de sua vida e lar. Você e seus entes queridos transbordarão de paz e felicidade. Tudo isso está ao alcance daqueles que acreditam em mim, que mantêm meus ensinamentos próximos ao coração e antecipam suas bênçãos sem se cansar ou recuar. Eu o exorto a permanecer alerta. Você precisa permanecer inabalável e paciente. Assim como são necessários nove meses para a vida emergir, uma semente precisa pousar em solo fértil, se abrir e mudar antes de poder brotar e florescer. Suas bênçãos também são preciosas e potentes. Exige tempo e paciência para que tudo se una em seu benefício. Eu sei que você me entende e não será desencorajado. Mantenha seu olhar no horizonte enquanto você caminha passo a passo. Você deixará para trás o lugar onde está agora. Não tema a mudança. Tudo é para o seu bem. Quero que você esteja cercado de pessoas e recursos que o ajudem a crescer. Se você caminhar comigo, ninguém poderá vencê-lo, acusá-lo, ou julgá-lo, porque eu o defenderei. Imagine se você pudesse ver, com seus olhos espirituais, as forças celestiais ao seu redor. Se pudesse ver verdadeiramente minha luz divina brilhando em seu caminho e assistir enquanto seus desafios desmoronam diante de você. Se pudesse entender tudo ao seu redor, como o próprio universo está se alinhando para apoiá-lo. Em breve, revelarei a você por meio de sonhos tais esplendores, dando-lhe um vislumbre do céu bem aqui na terra. Eu comando todo o cosmos para abençoá-lo, especialmente quando vejo uma fé tão pura e completa como a sua. Seu amor por mim com todo o seu coração e alma me comove profundamente. É por isso que me aproximo de você todos os dias, com uma mensagem nova. Mesmo que suas lutas diárias mudem, meu amor por você permanece o mesmo. Antes de continuarmos, quero dizer o quanto eu te amo. Mas mais do que isso, anseio ouvir isso de você. Eu quero ouvir. Amado Jesus, eu te amo também. Se possível, escreva isso nos comentários. Amado Jesus, eu te amo também. Não há nada que você me peça que meu amor não possa lhe dar. Eu vou restaurar o que é legitimamente seu, sua dignidade e o lugar que você merece. Ofereço a você uma vida melhor se você entregar seu coração e aceitar a cura e o perdão concedidos pelo meu doce amor. As promessas que fiz já estão dentro de você, estão gravadas em seu coração. Portanto, se decidir acreditar, que seja com cada grama de seu ser. Não imite aqueles que falam sobre meu amor, mas carecem de verdadeira fé. Eu te chamo para uma liberdade completa. Esta noite mesmo, meu Espírito Santo se comunicará com você, curando seu coração e mente, libertando-o de quaisquer laços remanescentes. Quando você acordar, estará livre como nunca antes. Sua alegria não dependerá mais das opiniões dos outros. Finalmente, você será seu verdadeiro eu, meu filho sábio e íntegro, minha filha marcada pela bondade, firmeza e coragem, possuindo uma fé fervorosa, potente e forte. Apegue-se a mim em seus momentos mais sombrios, quando as pessoas o ofenderem e magoarem seus sentimentos, quando tudo ao seu redor escurecer e você acreditar que não há motivo para continuar. Você é meu e você deve aspirar a coisas maiores. Não se contente com uma vida passada chorando em um canto, sob um teto onde você só sofre escarne. Lembre-se, meu amor por você é infinito. Eu te apoio, perdoo você e te completo novamente. Eu prometo um futuro cheio de potencial, talentos esperando serem libertados, juntamente com paz, alegria e saúde. Reivindique seu lugar de direito com orgulho, pois você está protegido, um príncipe ou princesa querido para sempre, sob o olhar vigilante de seu poderoso Pai Celestial. Declare com confiança. Confio em você, meu amado Pai. Estou pronto para abraçar o milagre destinado a mim. A vida é um presente precioso, minha querida filha. Não se perca em buscas triviais, meu filho. Minha filha. Por que se esgotar? Por que buscar respostas em um mundo tão repleto de incertezas? O pecado pode ter maculado a essência da humanidade, lançando sombras e enganos para diminuir o brilho da minha verdade, endurecendo os corações ao longo do caminho. Mas não tenha medo. Resista à vontade de buscar realização nas sombras de um mundo que tenta obscurecer sua visão. Não ceda ao desespero ou se deixe levar pela sedução fugaz deste mundo equivocado e atribulado. Seja corajoso na adversidade. Mantenha a fé em suas convicções. Deixe a verdade dentro de você ser a bússola para suas decisões. Não seja enganado por fantasias e doutrinas baratas. Deixe a verdade ser o farol que ilumina seu caminho em direção a uma vida com propósito e próspera. Seja corajoso, filho. Seja corajosa, filha. Que sua luz interior não apenas o guie, mas também brilhe tão intensamente que ilumine o caminho. Que você permaneça firme em sua fé. Mesmo quando aqueles ao seu redor desistirem. Mesmo que o caminho pareça longo e a jornada árdua. Eu serei seu refúgio refrescante, oferecendo as águas da refrigeração para saciar sua sede e trazer-lhe paz. Avance inabalável, sem se abalar por sombras ou desespero. Deixe a esperança florescer em seu coração. Sabendo que superar esses obstáculos o tornará mais forte e mais iluminado. Mantenha-se firme. Ponha seus fardos sobre mim. Seja corajoso na adversidade. Mantenha fé em suas convicções. E deixe a verdade dentro de você ser a bússola orientadora de suas decisões. Não se esforce para entender o propósito para o qual você foi criado. Eu realizarei grandes feitos por meio de você quando depositar sua total confiança em mim. Sua jornada pela vida será repleta de felicidade, bem-estar e abundância. Saiba que estou sempre bem ao seu lado, vigiando-o e iluminando o caminho à frente. Prometo nunca deixá-lo para trás e estou aqui para ficar. Não soltarei sua mão. Estou de olho também em seus entes queridos. Continue orando, especialmente agora, pois os momentos de tristeza são muitas vezes quando os milagres estão mais prontos para se desdobrar. Não desejo que você suporte dificuldades por causa do que está faltando atualmente. Eu providenciarei para você e preencherei sua vida com abundância. Seja grato pelas bênçãos que vêm ao seu encontro e espere com paciência pela minha orientação. Se você me procurar diariamente, encontrará minha paz, levará a calma através do seu dia e se sentirá rejuvenescido quando retornar ao lar. E ao entrar em sua casa, lembre-se de me agradecer por cuidar de você. Ore por sua comida e não se esqueça de reservar tempo para conversar comigo. Se eu lhe disser que é para o seu bem, não quero que você se sinta pressionado, mas quando você fala comigo, seus fardos se dissipam e eu quebro os laços que o mantinham cativo a seus pensamentos, medos e dúvidas. Os temores e as dúvidas são dissipados e sua vida é preenchida com a minha maravilhosa presença, acalmando suas emoções e dissipando as tempestades. Estar em minha presença é uma vitória espiritual para você. Dê-me alguns minutos e eu transformarei seu caráter, removendo toda a ansiedade de sua vida. Eu removerei a raiva, os gritos, os medos, os perigos e os cenários imaginários que tornam suas noites mais pesadas. Eu o libertarei dos mesmos erros e lábios enganosos que só trazem desânimo e tristeza para sua vida. Hoje, estou rompendo todos os laços das trevas. Meu sacrifício na cruz apaga sua história, despedaça seus vínculos e o conduz para uma vida triunfante. Declare com todo o seu coração que você confia em minhas palavras. Eu desejo sua felicidade, seu florescimento, uma riqueza de alegria fortalecendo sua fé, aproximando sua família, transformando sua casa em um santuário de tranquilidade e amor. Você suportou muitas tempestades. Você é precioso, sábio e preparado para a grandeza. Você é como uma árvore robusta espalhando suas raízes profundas e que ultrapassa toda a compreensão terrena. Quando você me agradecer, um vento quente irá soprar através do seu ser. Se você se sentir sobrecarregado, exausto, triste ou desencorajado, venha e corra para os meus braços. Eu lhe darei o descanso que você busca. Eu sou seu melhor amigo. Venha e ouça a minha palavra. Você ficará bem na solidão. Você terá sucesso segurando a minha mão. E com amor, você nunca falhará. Diga-me que você me ama e confie em mim. Você sabe que estou aqui por você. Desta vez você não vacilará e se tropeçar, estarei lá para levantá-lo. Seja corajoso, o desafio ainda não acabou. Planejo usar você para espalhar bênçãos e você realizará a minha vontade onde quer que vá. Eu já compartilhei o quanto eu te amo profundamente. E tudo o que eu fiz por você, continue avançando. Desta vez estou com você em cada passo. Andarei ao seu lado. Enviei meus anjos para protegê-lo contra o mal. Quando você clamar por mim, minha mão o envolverá e o protegerei com minhas asas. Em minha presença, você encontrará segurança. Revigorarei seu espírito e lhe infundirei a coragem necessária para vencer suas batalhas. Você não terá medo dos perigos da noite. Serei a luz que o guia e seu protetor firme através dos tempos difíceis. Minhas promessas são verdadeiras. Diga-me que você acredita em mim. Você é precioso. É amado mais do que qualquer outra coisa. Deixei sementes de vitória em você. Você só precisa vestir a armadura da fé e colher corajosamente seus frutos. Não esqueça que estou com você. Prepare-se, porque o milagre pelo qual você tem orado está prestes a acontecer. Você vai receber cura e bênçãos. Hoje, estou aqui com palavras de amor e esperança, porque quero que você perceba que está sempre em meus pensamentos e em meu coração. Meu amor por você é constante e firme, como um vínculo inquebrável que está sempre lá para você. Mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, estou aqui para trazer conforto, paz e força para você. Então, hoje, ouça atentamente, porque tenho algo significativo para compartilhar com você. O milagre pelo qual você tem ansiado, aquele pelo qual você orou com tanta paixão, vai ocorrer. Aquele sinal divino que você esperava se manifestará em sua vida, porque eu, seu pai, estou prestes a revelar o meu poder. Quando você menos esperar, entenderá que está navegando por um mundo cheio de incertezas e desafios. E há momentos em que você se sente sobrecarregado e desanimado. Os fardos que você carrega parecem pesados demais, e pode parecer que sua fé está vacilando. Mas ouça-me claramente. Você nunca está sozinho. Estou com você em cada passo, nunca para deixar o seu lado. Mesmo nos momentos mais sombrios, estive com você desde o início, e o envolverei em meu amoroso abraço, quando sentir que sua força está diminuindo. Às vezes, seu coração pode estar cheio de perguntas e dúvidas. Você pode se perguntar por que teve que enfrentar tantas dificuldades e desafios em sua vida. Por que você teve que suportar tantas calamidades. Houve até momentos em que você questionou meu poder sobre você. Mas quero que saiba que tudo tem um propósito. Cada provação que você enfrenta, não apenas traz uma luta feroz, mas também apresenta uma oportunidade para você crescer e descobrir a força que reside dentro de você. Não deixe que a adversidade abale sua fé. Não permita que as tempestades da vida roubem suas bênçãos. Lembre-se sempre de que estou silenciosamente trabalhando a seu favor para mudar sua situação. Para transformar sua dor e tristeza em alegria e felicidade. Embora você possa não ver isso agora, saiba que tem um plano perfeito para sua vida. Cada experiência, cada lágrima derramada, está tecendo uma tapeçaria linda, que em breve será revelada diante de seus olhos. Quando menos esperar, esse milagre pelo qual você anseia, se manifestará em sua vida. Pode vir de uma forma que você não antecipou, em um momento inesperado, mas tenha certeza de que virá. Você só precisa confiar em mim e em meu amor incondicional. Acreditar que a fé é sua ferramenta mais forte contra qualquer obstáculo que possa encontrar. Mesmo quando as chances parecem estar contra você, agarre-se firmemente à sua fé. Não se deixe envolver por dúvidas ou deixe que o medo perturbe sua paz. Eu sou o seu Deus. Aquele que realiza o impossível, o que está além do alcance humano. Eu posso lidar facilmente com isso. Confie em mim e você testemunhará o inacreditável sobre você. Mantenha a fé, meu querido filho, minha querida filha, e não ceda ao desespero. Entendo que esperar pode ser difícil e a impaciência pode te dominar, clamando por resultados imediatos. No entanto, lembre-se de que este período de espera está te moldando, fortalecendo sua fé e preparando o cenário para as maravilhas que estão prestes a se desdobrar. Não desista da esperança, concentre-se em mim, pois nunca te abandonarei e estou sempre agindo em seu nome. Então, meu filho, minha filha, tenha fé, porque em breve o que você tem orado acontecerá inesperadamente. Seu milagre está a caminho e será ainda mais magnífico do que você imaginou. Sua saúde se recuperará, sua situação financeira melhorará. As dores em seu coração serão cicatrizadas e a solidão será coisa do passado. Acredite que farei isso acontecer, pois sou seu pai no céu, planejando meticulosamente cada aspecto de sua vida, mesmo que esteja além de sua visão, alcance ou compreensão. Mais uma vez digo a você, não perca sua fé. Não deixe a impaciência nublar sua visão, nem permita que dúvidas ou pensamentos negativos te afastem de mim. Deixe a minha palavra preencher sua mente, permita que o poder das minhas promessas encha sua vida de esperança e alegria. Continue se esforçando, não tema quando enfrentar as tempestades da vida, pois eu sou sua rocha e refúgio seguro. Nos momentos de fraqueza, eu te darei a força que você precisa. Nos momentos de confusão, eu te guiarei pelo caminho certo e nos momentos de tristeza, eu te confortarei com o meu amor infinito. Continue avançando, pois um futuro cheio de alegria, propósito e grandes bênçãos espera por você. Eu sei que neste momento você está enfrentando muitas dificuldades que a vida impôs a você, de uma maneira que você não esperava. Mas quero lembrá-lo de que, em meio a todas essas provações, estou sempre ao seu lado. Nunca te abandonarei, como muitos dos seus entes queridos fizeram, recusando-se a acompanhá-lo no caminho da fé que você escolheu. Porque às vezes, quando as coisas ficam difíceis, é fácil perder a fé, pensar que tudo está perdido. Mas saiba que eu sou maior do que qualquer problema. Sempre há uma saída, uma resposta, mesmo que não seja a que esperamos. Então, meu querido filho, minha querida filha, não desanime, não se entregue ou abaixe a cabeça em derrota. Porque eu te dei o poder e a bravura para enfrentar qualquer obstáculo, e eu acredito que, com sua confiança em mim, você superará esse momento difícil que está enfrentando agora. Lembre-se de que nenhuma situação é muito difícil para mim lidar. Quando tudo parece sem esperança, estou aqui para pegar sua mão e te guiar para a vitória, te tirando das trevas, por mais impossível que pareça. Sempre mantenha a esperança. Mantenha sua fé em mim forte. Eu prometo a você que não há desafio, dificuldade ou obstáculo grande demais para você superar. Eu tenho fé em você, meu filho, minha filha. Eu sei que você vai conseguir. Confie no meu plano para sua vida e veja como o meu poder funciona a seu favor. Por favor, meu filho, minha filha, nunca questione meu poder. Nunca duvide do que eu digo, mesmo quando as coisas não acontecerem como você esperava. Nunca perca a fé no propósito que tenho para você e no meu trabalho em sua vida para realizá-lo. Não deixe sua situação atual definir quem você é. Você é muito mais forte do que pensa e está destinado a superar esse desafio. Não pare de se esforçar. Não desista de seus sonhos ou do que você começou. Estou com você, pronto para apoiá-lo em alcançar todos os seus objetivos. Apenas tenha fé e testemunhe o meu poder transformando sua vida. Lembre-se de que estou sempre com você. Não importa quão sombrio seja o caminho que você está percorrendo. Nunca deixarei seu lado. Não há nada que você possa fazer para me fazer sair de perto de você. Muito menos para me fazer parar de te amar. Lembre-se também de que você não está sozinho nesta vida. Você tem sua família, amigos e entes queridos que coloquei diante de você para te amar e apoiar em todos os momentos. Então, meu querido, continue depositando sua confiança em mim. Não deixe o medo ou o desconhecido te deter em seu caminho. Erga a cabeça com coragem e siga em frente, sempre olhando para o horizonte onde a esperança brilha, mesmo nos momentos mais sombrios. Lembre-se de que, enquanto estiver aqui neste mundo, estou ao seu lado, te cobrindo com meu amor e te fortalecendo em cada desafio. Não se intimide por obstáculos ou provações, pois você é mais que vitorioso. É capaz de conquistar tudo o que seu coração deseja, porque dentro de você há uma força formidável, uma determinação que supera qualquer adversidade. Essas são as ferramentas que te dei para enfrentar o que quer que venha em seu caminho. Então, quando as sombras da dúvida se abaterem sobre você, lembre-se de que você é meu filho, minha filha, cheio de potencial, equipado com a fortaleza para superar qualquer barreira. Você possui a capacidade inata de descobrir respostas e abrir caminhos em sua jornada. Lembre-se sempre de que você nunca está sozinho, pois eu estou ao seu lado, levantando você quando vacila e permanecendo por perto nos momentos difíceis. Saiba que você está destinado a ser vitorioso. Confie que, comigo ao seu lado, você pode alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Então, não desista. Persista com coragem e determinação. Seu destino está repleto de possibilidades e promessas esperando para serem reveladas. Apenas mantenha sua fé em mim. Confie que meu poder se manifestará em sua vida de maneiras que você ainda não imaginou, guiando-o para um futuro repleto de sucesso e realizações. Lembre-se de que você é mais forte do que acredita, capaz de superar qualquer desafio e alcançar seus objetivos. Estou ao seu lado, guiando cada passo que você dá em direção a um futuro repleto de bênçãos e triunfos. Continue avançando, meu filho, minha filha, pois um futuro rico em alegria, propósito e incríveis promessas está no horizonte para você. Aproxime-se de mim, meu filho, minha filha, pois eu possuo o que você está buscando. Minha graça e favor estão com você. Eu vejo a agitação em seu coração e ouço os gritos de sua alma. Estou familiarizado com suas dores e as batalhas que você suporta. Também entendo os pensamentos que o preocupam e trazem ansiedade. Conheço o seu cansaço e o estresse que vem com cada desafio que você enfrenta diariamente. Eu te conheço por dentro e por fora, meu filho querido, minha filha querida, pois nada escapa da minha atenção. Hoje quero que você entenda que cada lágrima que você derramou e cada dor que você sentiu, eu experimentei ao seu lado. Nunca, nenhuma vez sequer, deixei o seu lado. Eu sempre estive lá. Nunca houve um momento em que eu me afastei de você, porque meu amor por você é infinito e inabalável. Nada que você faça pode cessar o meu amor por você. Então, nos momentos de tristeza, quando você se sente derrotado ou para baixo, lembre-se de que estou sempre com você. Prometo nunca te abandonar, mesmo nas suas horas mais sombrias. Não hesite em abrir seu coração para mim. Vejo o cerne do que você é, conheço suas forças e vitórias, assim como suas lutas e erros. Sei que houve momentos em que você se sentiu longe de mim, vagando sem direção. Mas ouça, mesmo nesses momentos, meu amor por você não vacilou. Independentemente de quantas vezes você se afaste ou me decepcione, permaneço firmemente ao seu lado, sempre esperando que seu coração se volte para mim, para te conceder meu perdão infinito, a paz e a felicidade que você anseia. Aproxime-se de mim, aproxime-se da minha palavra, pois dentro dela você encontrará conforto e sabedoria para enfrentar seus desafios. nela, você descobrirá o caminho e a solução para cada problema. Você só precisa confiar em mim, e eu te asseguro que, por meio da minha graça, você emergirá vitorioso de cada situação adversa. Lembre-se de que meu amor por você não depende do que você faz ou de suas realizações. Meu amor é um presente concedido livremente pela graça. Então, entre em meu abraço, meu querido filho, minha querida filha. Estou aqui, pronto para ajudar e recebê-lo de braços abertos. Deixe-me curar as cicatrizes em seu coração. Traga seus fardos e preocupações para mim. Eu os carregarei em seu lugar. Minha força pode transformar qualquer dor em poder e qualquer tristeza em esperança. Agora dê esse passo de fé, meu querido filho, minha querida filha, e coloque tudo aos meus pés. Eu te darei a força, a coragem e a bravura necessárias para superar a escuridão e a desolação que te oprime. Apenas segure minha mão e deixe o brilho da minha presença afastar as sombras em sua vida. Não tenha medo de vir a mim, pois no meio da turbulência serei seu refúgio seguro. Nos momentos de angústia serei sua paz. Quando se sentir sozinho, estarei ao seu lado. E em seus momentos de dor serei seu conforto e força. Tenha fé em mim, meu querido. Acredite na minha palavra. Serei seu protetor e sua rocha inabalável. Mesmo quando os problemas parecerem insuperáveis, eu te levantarei e te manterei digno. Em mim, você não encontrará motivo para vergonha, pois minha luz iluminará seu caminho e o guiará para a felicidade e realização que você busca. Portanto, nunca hesite em se aproximar de mim em oração, pois estou sempre disposto a ouvi-lo e responder às suas solicitações. lembre-se, tudo o que você me pedir com fé, sabendo que é para o seu bem e o bem dos outros, eu lhe concederei. Então, confie em mim e no meu plano para você, meu amado filho, minha amada filha, pois meu desejo é o seu bem-estar em todas as áreas da sua vida. Neste dia, não hesite em se aproximar de mim. Eu o guiarei com a luz da minha palavra, fornecendo sabedoria e direção para a sua vida. Não fique desanimado se você vacilar ou se sentir fraco às vezes, pois lembre-se de que em mim, você sempre encontrará mais de uma oportunidade e perdão para as suas falhas. Confie em mim e permita-me preencher cada canto do seu coração com o meu amor. Neste dia especial, declaro você livre de toda a aflição e depressão que assolam sua alma diariamente. Hoje, eu quebrarei todas as correntes da opressão que só geraram sentimentos de desespero, tristeza e culpa sobre você. Deixe o passado para trás e avance em direção ao futuro promissor que preparei para você. Não olhe para trás com culpa ou remorso, nem dê ouvidos à voz dos ímpios. Lembre-se de que no meu amor, você sempre encontrará perdão e restauração para a sua alma. A partir de hoje, caminhe sabendo que você é meu filho querido, minha filha querida, o tesouro que guardo com carinho. Estou guiando você em direção à vida de abundância que prometi. Confie em mim e veja como meu amor te capacita, tornando você mais forte do que jamais poderia sonhar. Às vezes, você está envolto em um mar de deveres. Seu dia é pesado com preocupações mundanas. Tire um momento hoje, afaste-se da rotina diária e ouça atentamente minha mensagem para você. Tenho algo profundo para compartilhar, algo destinado ao cerne do que você é. Ouça. Deixe minhas palavras tocarem você suavemente, como um sussurro que acalma seu espírito. Mantenha o foco. Ouça não apenas com os ouvidos, mas com um coração aberto, pois o que estou prestes a revelar vai te aproximar do propósito e das bênçãos que tenho reservadas para a sua vida. me poupe alguns momentos e prometo que você encontrará uma paz que aliviará seu estresse. Não importa o que o cerque, meu filho amado, minha filha amada. Nesse momento de silêncio, deixe o suave som da minha voz acalmar o barulho ao seu redor e deixe a verdade encher seu coração. Ouça e deixe o propósito da minha vontade se manifestar claramente para você. Você tem um caminho único e especial a percorrer. Um caminho de amor, alegria, e inúmeras bênçãos. Simplesmente agarre-se as minhas palavras e elas o moldarão na pessoa próspera e bem-sucedida que você está destinado a ser. Portanto, é imperativo que você se familiarize com minha vontade para compreender de dentro o que está em meu coração para você, pois desejo prosperar em todas as coisas. Pare de ouvir o mundo e de abrigar pensamentos em sua mente que falam o contrário. Desconsidere todas as noções que buscam semear sementes de pobreza dentro de você. É hora de você reconhecer que o desejo da minha vontade é bom, agradável e perfeito, pois anseio abençoá-lo em todos os aspectos da sua vida, fazendo a abundância fluir dentro de você para que seus sonhos possam ser realizados, seus empreendimentos floresçam e seus esforços sejam recompensados abundantemente. Cada dia trará seu próprio conjunto de desafios, mas dentro desses desafios, lembre-se de que há chances de crescer mais forte e mais resiliente. Prometo dar-lhe a coragem para superar qualquer barreira e a confiança firme para enfrentar qualquer tempestade que a vida lhe apresentar. Você verá minha graça e favor brilhando em todos os aspectos da sua vida. No seu trabalho, espere oportunidades infinitas para avançar e ter sucesso. Em suas conexões pessoais, você se encontrará entre amigos verdadeiros e leais que o apoiarão a cada passo do caminho. Sua saúde florescerá, transformando seu corpo em um farol de força e bem-estar. A paz inundará seus pensamentos, trazendo equilíbrio aos seus sentimentos. Sua alma voará, aproximando-o do divino e aprofundando sua conexão comigo. Confie nas minhas promessas, pois elas são firmes e verdadeiras. Acredite nelas de todo o coração, pois elas enriquecerão sua vida. Elas serão um bálsamo, refrescando sua alma. Não tema estas palavras, pois o que eu lhe digo hoje é real e genuíno. Abrace minhas palavras com todo o seu coração e eu revelarei o caminho que tracei para você, um caminho cheio de esperança, propósito e abundância. Lembre-se, nada do que o mundo possa dizer sobre você o desqualifica de merecer meu amor, nem o quanto você se afastou ou o quão sombria sua vida possa parecer. Minha graça é mais do que suficiente para cobrir todos os seus erros e minha misericórdia está sempre lá para te abraçar. Não há nada que você possa fazer que faça meu amor por você parar. Ele é incondicional. Hoje, querido filho, querida filha, caminhe sabendo que você está destinado a algo grandioso neste mundo. Não se subestime por causa de sua idade ou dúvidas sobre seu futuro. Você é minha criação, feita para refletir minha imagem com um papel especial que só você pode desempenhar. Sua vida tem um plano divino, uma missão exclusivamente sua. Sempre que se sentir cansado ou desanimado, lembre-se destas palavras e diga-as com convicção. Eu o infundirei com força e o conduzirei à vida extraordinária de bênçãos e grandeza para a qual você está destinado. Continue avançando, mesmo quando os ventos estiverem contra você e parecer que tudo está contra você. Estou sempre ao seu lado, torcendo por você, dando-lhe força e estou pronto para recompensar seu trabalho árduo e comprometimento de maneiras grandiosas. Vou trazer seus desejos mais profundos à vida e as portas que você pensou estarem fechadas se abrirão amplamente diante de você para a honra e glória do meu nome. Filho amado, filha amada, eu gostaria de mais uma vez reforçar o convite para você fazer parte do nosso clube de membros. Assim como eu disse anteriormente, além de você ganhar benefícios exclusivos, ainda estará ajudando nosso canal a levar mais almas para o céu. Saiba que toda e qualquer ajuda é muito, mas muito bem-vinda mesmo. Caso você sinta em seu coração em fazer uma oferta ou uma doação para nos ajudar a manter este canal e este ministério aqui no YouTube, você pode estar fazendo um pix, escaneando o QR Code que está na tela ou através do link que está no comentário fixado. Amém? Obrigado, meu filho querido. Minha filha querida, por dedicar um tempo para ouvir estas palavras, agora, avance confiantemente. Não tenha medo do que está por vir, nem fique desanimado porque estou agindo em seu nome. Mesmo que a jornada pareça difícil e o destino distante, saiba que minha graça e poder são maiores do que qualquer desafio que você possa enfrentar. Continue no seu caminho, meu filho. Avance com fé e determinação, minha querida filha. e lembre-se sempre de que você é muito amada e incrivelmente preciosa para mim. Amém? Caso você conheça alguém que precisa ouvir essas palavras, por favor, seja uma ponte que conecta ela a mim e compartilhe este vídeo com ela. Muitas vezes, esta mensagem é o empurrãozinho que faltava para que ela enxergue quão próxima está de obter as bênçãos que tenho preparada para ela. Ah, se você ainda não for inscrito do canal, por favor, venha fazer parte do Universo Cristão no YouTube e ajude-nos a espalharmos a Palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Amém? Caso você queira permanecer mais um pouco em minha presença, saiba que eu ficarei muito, mas muito feliz. Para isso, basta clicar no vídeo que aparecerá agora em sua tela. Conto com você e te espero lá. e te espero lá. E te espero lá.